Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaérias.com.br No dia de hoje, dia 16 de dezembro de 2021, quinta-feira, eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores opções de passagens aéreas que você tenha pra aproveitar nesse dia maravilhoso de hoje. Hoje nós temos uma promoção da Latam pegando fogo, são explosões de ofertas Latam com passagens ida e volta a partir de R$248,00. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações e como é que você faz pra pegar essa super promoção da Latam de hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaérias.com.br ainda, se inscreva agora. Todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas bagatelas pra, claro, você viajar muito mais barato, com muito mais segurança, com tranquilidade, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui da Latam, Latam pegando fogo, realmente valendo a pena, tá? E hoje a gente tem passagens a partir de R$248,00. De todas as companhias, a Latam, ela está um pouco atrás, tá? Mas tem alguns trechos que de fato ficam mais baratos da Latam, não importa como e quando, tá? Então tem coisa que realmente só a Latam faz, tá bom? Então por isso que é muito importante esse tipo de abordagem, ok? Vamos lá! Pra eu pegar essas promoções de hoje, muito fácil, só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube e vai cair exatamente nessa página. Hoje nós temos passagens aéreas saindo de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, São Paulo, Floripa, Goiânia, Cuiabá, João Pessoa, Vitória, Fortaleza, Salvador, Recife, Belém e Goiânia, tá? Todos com preços excelentes a partir aí de R$248,00 até R$442,00, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá bom, pessoal? É só você clicar no clique aqui que você vai cair na minha ferramenta exclusiva de passagens aéreas. Você pode clicar aqui em cima em passagens baratas também, que vai dar tudo certo e você vai ver todas as promoções de passagens aéreas de todas as companhias aéreas basicamente aqui, tá? O mais importante também é você entrar no site oficial da Latam, tá? Latam.com. Uma dica aqui da Latam muito importante é que você baixe o aplicativo no smartphone pra você comparar esses preços, tá? É muito importante baixar o aplicativo porque ele muda, ele ajuda bastante a você ter uma ideia e, claro, os preços do computador são diferentes dos preços do smartphone, então é sempre interessante dar uma analisada nos dois, tá bom? Não menos importante utilizar a ferramenta do Google Voos nesse momento atual também é importante, tá? E o Google Voos é bem tranquilo, você pode digitar Google Voos no Google e você vai cair na melhor ferramenta possível pra buscar passagens aéreas. Eu gosto de bater até com um pouco na Latam. Latam, ela tem se demonstrado uma boa companhia aérea, tá? E eu gosto muito de trabalhar com ela também, principalmente quando você vai viajar pra destinos internacionais, a Latam é sempre a primeira opção. E, na minha opinião, tá? A gente tem vários trechos aqui, que é o que eu passei aqui no site, que estão valendo a pena no dia de hoje. Então, eu acho que não custa nada você dar uma olhada, tem descontos aqui melhores do que as outras companhias aéreas no momento atual. A Latam também, ela tá focando mais em promoções para o verão, né? Pra viajar pra praia no ano que vem. Então, você pode ver aqui que a maioria dos destinos, né? São pra viajar pra Fortaleza, Recife, que é uma coisa bem legal, é uma coisa interessante. O Nordeste é muito forte com a Latam, então vale a pena dar uma olhada, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por tudo, como sempre. Um forte abraço e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau!